Chegamos a mais um vídeo aqui em nosso canal, dessa vez pra trazer essa belezura aqui ó, que a Halo mandou. Halo, Halo. Eu só me lembro daquela música né? Halo, Halo, Halo. É Pablo Vittar, é quem é? E essa belezura aqui, que é o Halo Solar Neo, certo? Neo, Neo, enfim. Vamos abrir aqui, fazer um unboxing raiz, vamos fazer o review completo desse smartwatch aqui, que aqui na foto da caixa do produto, ele tá bonito. Vamos abrir aqui agora, pra saber o que vem né? Se é bom, quais são as suas funcionalidades, se o sistema operacional ele é, não tem engasgo, que é o que eu gosto né? Que não tenha... Só lembrando que essa cor que mandaram, é a versão black, tá? Mas também tem na versão branca, certo? Vai bem embalado vem viu Pablo? Não tô nem acertando aqui o... o buraco. Lá ele. Tirei o plástico. O seguinte ó, na caixa, já vem especificando aqui ó, que a tela é de 1.53 polegadas. A tela é uma tela HD, tá? Então ponto positivo aí pra Halo. A Halo pessoal, não sei se vocês sabem, mas é uma marca que é subsidiária da Xiaomi. Então, na construção dos smartwatches, tem aquele dedinho né, da Xiaomi, de qualidade, que a gente sabe. É, tem dizendo aqui que em uso típico são 8 dias, e se for um uso básico, passa aí de 30 dias, tá? Assistente de voz, mais de 120 modalidades esportivas, mas, 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 vamos abrir aqui esse smartwatch que é o que vocês querem saber, né? Só lembrando que eu já fiz vídeos de outros smartwatches da Halo, esse aqui ó, o RS5, vou deixar o card em algum canto aqui da tela. Eu gosto muito, tá pessoal? A relação custo-benefício dos smartwatches da Halo é muito boa, tá? É, então coloca aí, Pablo, em algum canto esse vídeo. Tenho esse aqui também, que eu ainda tenho que fazer o vídeo dele, que é o Solar Plus, tá? Vou fazer em breve, então só pra vocês não dizerem assim, ah, tá fazendo o vídeo a primeira vez da marca? Não, já tenho, já utilizo, tá? Mas, vamos lá pra ver isso. Nossa, gostei. Mas, de início, ei, é, parece o relógio do Faustão, Pablo. Olha isso aqui, é grande, viu? É 1.53 polegadas, né? Só pra vocês terem noção, esse aqui eu já achava grande, e é 1.43. Aqui veio com 1.53. Então, caixinha padrão, né? Com manual de usuário, com aquele carregamento, né? Com aquele cabo de carregamento por indução, certo? Então, nada muito sofisticado na caixa. Poderiam mandar outra opção de pulseirinha? Poderiam, mas... Se bem que, no AliExpress, você tem a opção de comprar já com uma pulseira adicional, tá? Vou deixar o link aí na descrição, inclusive, loja confiável, loja oficial da Halo. Então, link na descrição pra compra. E, só lembrando que esse smartwatch abaixo de 250 reais, mesmo com essa nova taxação que vai ser, vai entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto, ainda faz bastante sentido, tá? Vamos tirar aqui a etiqueta, né? Pessoal, vou até tirar o meu aqui, que eu uso. Assim, de cara, eu já percebi que a dimensão de tela é um pouquinho exagerada. Mas, vou botar aqui no meu pulso, pra vocês terem noção do tamanho e de como fica, tá? Isso aqui, pra pulso feminino, eu já não acho bacana, tá? Pulso masculino, tudo bem. Mas, vamos ligar aqui ele, pra saber o que é que ele tem tanto. A pulseira de silicone, aqui é um plástico, tá? Um fosco, mas... A construção dele é muito top. Você pode trocar a pulseira, tá? Então, aqui é de boa. Bem fácil, tá aqui a caixa do aparelho, né? Vamos botar aqui de volta. E, assim, pessoal, ele já pede aqui de cara pra você baixar o aplicativo HelloFan, tá? Vou baixar aqui no iPhone. E volto já, pra trazer ele já configurado, tá? Aí, pessoal, creio que o pareamento seja simples de adicionar dispositivo. Não. Vamos direto ler o QR Code aqui. Olha, já encontrou. Acho que ele pede pra ficar próximo. Cara, que negócio rápido. Tá aí, ponto pra Hello, viu? Já apareou. Já tá mostrando aqui, ó. Pra usar, já mostra o mostrador de relógio que vem por padrão. Que belezura. Já veio aqui com 84%, né? Então, vamos ver aqui, testar algumas funcionalidades. Primeiro, os mostradores, né? Já vem... Já vem alguns aqui. Bacana. Vou deixar esse aqui, tá? Mostra aqui a hora, o dia, a quantidade de passos que você deu no dia, né? Então, vamos aqui pra o menu. Agora, isso aqui é que eu tava curioso. Pra ver aqui o sistema. O sistema operacional dele. Ver se trava, ver se tem engasgo. Rapaz. Gostei, viu? Ó. Essa coroa aqui é interativa, tá, galera? Vem com o símbolo da Hello, o H da Hello, certo? Esse aqui, provavelmente, é um botão que é pra ir direto pra os treinos. É, é isso mesmo. Então, tem vários aqui, ó. Ciclismo, montanhismo, caminhada, correndo, enfim. São mais de 120 modalidades esportivas. Só lembrando, eu sempre digo isso aqui. É, não, não usem um smartwatch de 250 reais como parâmetro pra você medir aí algumas coisas de saúde, tá? Procure seu médico, tá? Isso aqui nunca vai substituir nenhum médico. Pelo amor de Deus, qualquer coisa, chama SAMU. Chama ambulância. Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não tem informações fidedignas. Então, aqui é pra você ter um parâmetro e tal, uma base. Mas nunca vai ser fiel com uma consulta médica, certo? Então, recado dado, viu? Vamos lá. Mais de 120 modalidades esportivas. Tem aqui frequência cardíaca. Deixa eu ver, o que mais? É, aqui mede a qualidade do sono, do estresse, pra fazer ligação. É, oxigenação do sangue. Clima, calendário, alarme, cronômetro, temporizador, calculadora, câmera. Então, você pode tirar uma foto direto. Aqui, ó. Tá vendo? Boa! Então, tem várias funcionalidades padrões, né? Que um smartwatch deve ter. Música, notificações, lanterna, configuração. Acho que subindo aqui, são as notificações, né? De baixo para cima. Da esquerda para a direita, alguns widgets. Você pode subir ou descer com a coroa novamente. De cima para baixo. Mais alguns atalhos rápidos. Lanterna, aqui é o não perturbe, alarme, a bateria, enfim. Da direita para a esquerda, aqui é a questão da quantidade de passos que você deu no dia. Quantas calorias você queimou, tá? E temos um smartwatch aqui, bom, bonito e barato. Então, para você que não quer pagar, ó. Acabou de chegar uma notificação para vocês terem noção de Glenda. Alô, vai ir para a Glenda. Tu manda uma fotinha de Glenda, viu? Passa o dedo de baixo para cima. Ó. Tá aqui a notificação dela do WhatsApp. Então, você vai ter aqui as notificações dos seus principais aplicativos. Certo? Então, o que eu estava dizendo? Para você que não quer pagar aí quase 10 mil reais num Apple Watch Ultra. Pois é. É esse preço mesmo. Tem aqui alguns smartwatches da Halo, tá? Tem o RS5 que eu já fiz vídeo no canal. Muito bom, por sinal. Esse aqui que a gente acabou de receber. E ao meu ver, também está bem completinho. Então, vamos dar uma passeada aqui para saber como é que funciona também o aplicativo. Eu gosto muito desses aplicativos da Halo, tá? Eles são bem completos. Agora aqui, ó. O que a galera quer saber aqui, ó. Os mostradores. Os mostradores. Tá pedindo já para atualizar o software. Não vou atualizar agora. Galeria de discagem. Todos os mostradores. Então, aqui, ó. Você vai ter uma infinidade de mostradores, certo? Deixa eu botar algum aqui. Gostei desse. Definir como mostrador do relógio atual. Ele vai fazer o upload. Ele não é lento, tá, pessoal? Ele é bastante rápido. Já testei outros smartwatches que isso aqui demora uma infinidade, tá? Dá até para colocar duas horas depois. Mas já está concluindo. Ó. Caramba! Gostei, viu? Esse mostrador aqui, ó. Que completinho. Tá. Vou botar aqui no pulso para vocês terem uma noção de como fica. Aqui, padrão FIFA, viu? Prometeu nada e entregou tudo. Só lembrando que esse relógio aqui, ele tem a certificação IP68. Então, pode tomar banho de piscina. Pode lavar uma louça. Como eu, né? Sou um lavador assíduo de louça em casa, tá, Paulo? Tomar um banhozinho de mar. Tomar um banhozinho de mar, então. Eu não recomendo, tá? Água salgada. Isso aqui é para água doce. Então, entrar numa piscina. Entrar debaixo do chuveiro. Lavar uma louça. Ok. A mar, aí, por tua conta aí, viu? Se tu entrar e quebrar e oxidar e tudo, por tua conta. Estamos chegando a mais um final de um vídeo, tá? Fizemos análise aí. Fizemos unboxing desse smartwatch que a Helio mandou para nós. Para a gente testar aqui no nosso estúdio do Pincel. Gostei bastante. Acho que poderia ser um pouco menor essa tela, certo? 1.53 polegadas, mas para meu pulso ficou legal. Acho que, como eu disse no início do vídeo, para um pulso feminino já não ficaria tão elegante, tão bonito. O que eu mais gostei aqui foi que essa catraca é funcional. Coisa que alguns dos smartwatches hoje de 250 reais para baixo não são, tá? E esse sistema fluido aqui, ó, ele não engasga, ele não trave em momento algum, certo? Agora sim, da mesma proporção que eu achei a tela grande, quando eu recebi uma notificação em folheio, eu achei agradável. Então não fica cortando nada. Então isso eu gostei, tá? Então, vou deixar o link na descrição de alguma loja aí no AliExpress. De alguma loja não. A loja oficial da Helio, tá? Isso aqui com certeza vai estar abaixo de 250 reais. E mesmo com essa nova taxação aí em vigor, não sei qual vai ser o dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas a partir do dia 1º de agosto vai entrar uma nova taxação. Mas mesmo assim ainda fica valendo super a pena, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, não esquece de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos do Pincei, tá? Valeu!